Olá pessoal, meu nome é Néas Dias e hoje eu vou estar ensinando como fazer a limpeza avançada do sistema. Em aulas anteriores, nós já ensinamos como fazer a limpeza simples e como criar o atalho da nossa ferramenta de limpeza para a nossa área de trabalho. Se você quer aprender como criar o atalho dessa ferramenta de limpeza para a sua área de trabalho, assista o meu vídeo aí, limpeza simples, perfeito? Então agora com a nossa ferramenta criada aqui na nossa área de trabalho, basta dar apenas dois cliques com o botão esquerdo do mouse. Abre essa nova janela, então a gente vem em ok e dá apenas um clique com o botão esquerdo do mouse. Já começa a calcular o espaço em disco, é muito rápido, aí já calculou. Tem aqui, vamos supor, de sujeira, 87,6 MB, a mesma quantidade que dá aqui em cima tem que dar aqui embaixo. Para que isso aconteça, é muito importante você marcar esses quadradinhos, todos eles. Tem alguns que ficam escondidos, é só você descer na barrinha aqui, que você pode vê-los e marcá-los, perfeito? Se estiver desmarcado assim você marca. Bem, feito isso pessoal, se você vier aqui e der o ok, então você estará fazendo a limpeza simples. E na verdade o que a gente quer é fazer a limpeza avançada. Então você vem em limpar arquivos do sistema e a gente vai dar apenas um clique com o botão esquerdo do mouse. Abre novamente essa janela, só que dessa vez é para fazer a limpeza avançada. Então a gente vem em ok e vai dar apenas um clique com o botão esquerdo do mouse. Aqui ele já está calculando o espaço, que poderá se liberar em C. Bem pessoal, aqui terminou a limpeza. Como eu faço uma limpeza periódica, então não deu muita sujeira não. 88,5 megabytes. É a mesma quantidade aqui. Perfeito. Pessoal, então agora é só vir aqui em ok e dar o ok. Perfeito? Lembrando pessoal, é o seguinte. Como essa limpeza é uma limpeza mais profunda, Essa limpeza aqui, ele exclui todos os outros Windows anteriores e atualizações anteriores de Windows que possam estar no seu computador. Também drives de programas que foram atualizados e muitas outras coisas. Perfeito? Então pessoal, se você tem um Windows 7 no seu computador ou Windows 8 e você não quer desfazer desses outros Windows anteriores, então você não deve executar essa limpeza avançada. Somente a limpeza simples. Mas se você quer ficar apenas com o seu Windows atual e eliminar todos os outros para trás para obter mais espaço em disco, então é bom para você executar essa limpeza. Perfeito? Vem aqui no ok e dá apenas um clique com o botão esquerdo do mouse. Abre essa nova janela. Vamos ler. Tem certeza que deseja excluir permanentemente esses arquivos? Sim. Então, se você tem certeza, vamos lá. Apenas dá um clique com o botão esquerdo do mouse. Ele já começa a executar a limpeza. Removendo os arquivos desnecessários do seu computador. Ó, pacotes de drive do dispositivo. Arquivos de internet temporários. Instalações anteriores do Windows, como eu disse. Bem pessoal, a limpeza terminou. É muito rápido e fácil. Feito isso, com certeza você tinha muita sujeira e outras atualizações de Windows anteriores no seu computador. Então, você obteve um bom espaço no seu computador. Bem pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero que todos tenham gostado. Se gostaram, dê um joinha. Se inscreva no canal. Compartilhe os nossos vídeos. E até o próximo. Fiquem com Deus.